Aprender inglês. Learn English. Aula 68. Locais públicos. 2ª parte. Classe 68. Public place. 2ª parte. Quinta. Farm. Aeroporto. Airport. Alfândega. Customs. Armazém. Warehouse. Farol. Lighthouse. Lighthouse. Universidade. University. University. Igreja. Church. Aberto. Open. Open. Fechado. Close. 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 Museu. Museum. 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 Parque. 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 Monumento. Monument. 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 Torre. Torre. Tower. 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 Castelo. Castelo. Castle. Castle. Fábrica. 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 Factory. Factory. Fábrica. Estação. Festação. Estação. God. Guard. Farmácia. 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 Parma-se Fim